O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou um prazo de 48 horas para a inspeção do complexo prisional Odenir Guimarães, depois da rebelião que deixou nove mortos. O procedimento foi hoje pela manhã e as autoridades de segurança pública e justiça resumiram a situação lá como caótica. O Ministério Público Estadual considerou a situação da colônia agroindustrial do regime semiaberto em Aparecida de Goiânia como caótica. Parte da estrutura do presídio está bastante danificada. Regularização de questão de água, regularização de questão de energia, ou seja, essas situações todas foram levantadas, estão sendo consideradas, estão sendo colocadas lá entre o pessoal. Então eu acho que o resultado é importante, a visita foi importante, as instituições estão presentes, Nós estamos vigilantes, mas também nós não podemos fechar o olho que hoje existem facções no Brasil inteiro, no estado de Goiás. Você tem PCC, você tem Comando Vermelho e hoje a situação do preso de hoje não é uma situação do preso de 20, 30 anos atrás. A visita foi realizada depois que a presidente do Superior Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Carme Lúcia, ter pedido uma vistoria emergencial e solicitado que seja enviado ao Conselho um relatório sobre as condições do presídio. Esse relatório será encaminhado em até 48 horas. A solução ela será dada por quem tem a caneta para dar a solução. E eu sugiro que isso deve sair da alçada do estado, porque o estado no Brasil, todos os estados já se mostraram incapazes de dar uma questão presional. Quem tem a caneta hoje é o presidente da república, a meu ver. Ele é que tem que assumir esse papel, porque nós, estado, não temos condições. Isso não é só Goiás, todos os estados do Brasil, então vejam o que está acontecendo hoje, hoje, Rio Grande do Norte. Segundo a Superintendência de Segurança Pública e a Administração Penitenciária, como medida emergencial, o presídio do Semiaberto será reformado até que um novo seja construído. Outras unidades prisionais do estado também já estão sendo construídas. Duas devem ser entregues até o final deste mês. A pergunta que foi feita aqui dos 33 milhões repassados no ano passado, não foram 33, foram 44 milhões. Esse recurso, nós estamos construindo unidade de planaltina, que já está com cerca de 40% de construção avançada, está indo muito bem. Parte do recurso ainda propiciou a aquisição de armamento e de equipamentos para essas unidades. Nos repassos anteriores, nós temos nas grandes unidades que nós estamos construindo, em Formosa, em Anápolis, em Águas Lindas e em Novo Gama. Essas unidades, Anápolis e Formosa, devem ser inauguradas agora. O governador chamou o presidente da Getop e marcaram já uma data para o final deste mês a gente fazer essa inauguração. A Superintendência de Segurança Pública disse também nesta manhã que será alugado um lugar na área urbana para que presos que têm a carta de emprego cumpram o resto da pena. O pessoal que tem condições de estar trabalhando e voltando, só vem aqui para dormir, nós vamos separá-los, vamos arrumar um outro local para isso. É questão da gente alocar esse local, já estamos buscando esse local para isso.